Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Parecemos moscas no mel, porque a vida é doce. Não queremos soltá-la, mas quando mais nos ligamos a ela, mais presos, limitados e frustrados ficamos. Amamos e odiamos a vida ao mesmo tempo. Nós nos apaixonamos por pessoas e por bens materiais só para sermos torturados pela ansiedade que causam. O conflito não é entre nós e o universo ao redor, é entre nós e nós mesmos. Pois a natureza intratável está tanto em volta quanto dentro de nós. A vida exasperadora, que é adorável e perecível, agradável e dolorosa, uma bênção e uma maldição, também é a vida do corpo. É como se fôssemos divididos em duas partes. De um lado, o eu, consciente, intrigado e perplexo. A criatura pega na armadilha. Do outro lado, mim. E mim é uma parte da natureza. A carne, teimosa com todas as suas limitações, simultaneamente belas e frustrantes. Eu se considero um cara razoável e critica a perversidade de mim o tempo todo. Por ter paixões que dão problema para eu, por se sujeitar com tanta facilidade a doenças irritantes e dolorosas, por ter órgãos que se desgastam e por ter apetites que nunca se satisfazem. De forma que tentar juntá-los de uma vez por todas em um único pacote é a receita para ficar doente. Talvez a coisa mais irritante a respeito de mim, a respeito da natureza e do universo, é que ele nunca vai sossegar. É como uma mulher bonita que nunca vai ser pega e cujo charme consiste justamente na esquiva. Pois o caráter perecível e mutável do mundo é indissociável do que o faz vivo e digno de amor. É por isso que os poetas costumam atingir o ápice quando falam da mudança da transitoriedade da vida humana. A beleza desse tipo de poesia transcendente, um toque de nostalgia que dá um aperto na garganta. Nosso espetáculo acabou. Os atores que representaram para nós são como eu havia te prevenido que seriam espíritos. E todos sumiram, desapareceram. E assim como o fundamento sem base dessa visão, as torres encimadas por nuvens, os maravilhosos palácios, os templos solenes, todo este grande globo, sim, com tudo dentro, vai se dissolver e assim como esse desfile material, vai se apagar sem deixar rastro. Não é bonito só por causa da sucessão de imagens melódicas e o tema da dissolução não é esplendoroso só por causa das coisas que são dissolvidas. A verdade é que as imagens, embora belas em si mesmas, ganharam vida ao se dissolver. O poeta pega a solidez estática das imagens e transforma uma beleza de outra forma seria apenas arquitetônica em música, que assim que é tocada, morre. As torres, os palácios e os templos passam a ser vibrantes e se rompem por causa do excesso de vida dentro deles. Passar é viver, permanecer é continuar, é morrer. A não ser que um grão de milho caia na terra e morra, continua sem frutos, mas ao morrer, produz muitos frutos. Os poetas perceberam a verdade, ou seja, que vida, mudança, movimento e insegurança são os vários nomes da mesma coisa. Nessa esfera, mais que em qualquer outra, verdade é beleza, pois movimento e ritmo fazem parte da essência de tudo que é digno de amor. Na escultura, na arquitetura e na pintura, a forma se basta, mas mesmo assim, o olho encontra prazer na forma só quando ela contém certa falta de simetria. Quanto, por mais petrificada que seja, parece estar em pleno movimento. Dessa forma, não é uma inconsistência estranha e um paradoxo antinatural que eu resista à mudança em mim e no universo ao seu redor? Pois mudança não é só uma força de destruição. Toda forma é, na verdade, um paradigma de movimento. E todo ser vivo é como um rio que, se não se dissipasse, nunca poderia se encher. A vida e a morte não são forças opostas. São simplesmente dois jeitos de se ver a mesma força. Pois o movimento da mudança é tanto construtivo quanto destrutivo. O corpo humano vive porque é um conjunto de movimento, circulação, respiração e digestão. Resistir à mudança, tentar se apegar à vida é, portanto, como prender a respiração. Se você não parar, acaba se matando. Pensando em nós mesmos, como divididos em eu e mim, é fácil esquecer que a consciência também vive porque está em movimento. É tanto parte e produto do rio da mudança quanto o corpo e todo o mundo natural. Olhando com cuidado, é possível ver que a consciência o que chamamos de eu é, na verdade, um rio de experiências, de sensações, pensamentos e sentimentos em constante movimento. Mas como essas experiências incluem memórias, temos a impressão de que eu é algo sólido e fixo, como uma tábua em que a vida está escrevendo um registro. Mesmo assim, a tábua se movimenta junto com o dedo que escreve. assim como o rio flui em pequenas ondas, de forma que a memória é como um registro escrito na água. Uma história que não é feita de caracteres rígidos, mas de ondas postas em movimento por outras ondas que são chamadas de sensações e de fatos. A diferença entre eu e mim é basicamente uma ilusão da memória. na verdade, eu e mim tem a mesma natureza. É parte do nosso ser, assim como a cabeça é parte do corpo. Mas se isso não for percebido, eu e mim, a cabeça e o corpo, se estranham um com o outro. Eu não vai entender que também faz parte do rio da mudança e para entender o mundo e a experiência vai tentar consertá-lo. E aí